O IBGE divulgou hoje, pela manhã, o índice de preço ao consumidor amplo do mês de dezembro, que é a inflação oficial do país, e que foi de 0,62 após um aumento de 0,41 em novembro. Esse resultado surpreendeu todo mundo no mercado, que apostava numa variação de 0,45 ao mês. Em função disso, a inflação acumulada do ano ficou em 5,8% em 2022. Valor acima da meta, sem dúvida nenhuma, mas bem inferior ao observado em 2021, que vocês devem se lembrar, foi de 10,1%. Todos os grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em dezembro. A maior variação, 1,6% e o maior impacto, vieram de saúde e cuidados pessoais, que acelerou em relação ao resultado de novembro. E a segunda maior contribuição veio de alimentação e bebidas, que ficou com alta de 0,66. Junto, esses dois grupos contribuíram por mais de 50% do IPCA. Lembrando, inclusive, que a questão dos combustíveis diminuiu e ajudou a fazer com que essa inflação não fosse tão alta. Apesar de ter surpreendido o mercado, mostrou que todos os itens da abertura do indicador tiveram aceleração. Sendo que os bens industriais foram os mais afetados. Enfim, é uma redução importante, 5,8% para 10,1%. Contudo, a gente tem que lembrar que esse resultado foi fortemente influenciado pelas medidas tributárias governamentais adotadas durante o ano passado e que foram estendidas para esse ano de 2023, mas pelo governo do presidente Lula, mas que algum dia isso vai acabar e os preços serão recompostos. Dessa forma, não há, por parte dos analistas, grande mudança em relação à inflação desse ano. A maioria dos analistas estão prevendo uma inflação de 5,5%, ou seja, rigorosamente igual à inflação de 2022. Isso nos mostra que provavelmente o Banco Central continuará a manter a taxa Selic em 13,75%, até que os números da inflação de 2023 melhorem.